Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Rafaela, eu sou jornalista. Eu vou falar um pouco sobre marketing digital. Principalmente para as pessoas que estão inicializando esse primeiro momento dentro da internet, dentro das redes sociais, e querendo construir uma rede de vendas no ambiente digital. O que você deve fazer primeiramente quando você monta a sua loja, o seu Instagram, o seu comércio, para você conseguir fazer com que esse comércio seja digital, ele cresça dentro do ambiente online e que você comece a ganhar dinheiro com isso. As primeiras dicas é você abrir mesmo as redes sociais mais básicas, que é o Instagram e o Facebook. O YouTube já é um pouquinho mais pra frente. O marketing digital, hoje, ele está presente no mundo inteiro. São mais de milhões de pessoas conectadas pela rede de computadores, nas redes sociais. Existe uma pesquisa da Forbes que mostra que são 4,5 bilhões de pessoas, que é o equivalente a 59% da população mundial que estão hoje dentro das redes sociais. Então, essas pessoas estão ali aptas para poder comprar, para poder usar o seu produto, para poder desenvolver alguma coisa dentro das redes sociais. É muito importante, quando você vai montar a sua marca na internet, você estabelecer uma estética para a sua marca, deixar ela bonita para que ela seja atraente para os olhos de quem está ali mexendo, correndo o dedo no celular, vendo o Instagram, o Facebook, ou até mesmo assistindo algum vídeo do YouTube. Para que ela chame atenção pela beleza do que é a sua marca, o seu logotipo, a sua estética. Para a gente começar, você tem que ter em mente que o perfil comercial, ele é a vitrine da sua empresa. Então, assim, você tem que, sempre que for fazer uma postagem, fazer da maneira mais bonita possível, porque ele é o retrato da sua empresa. Então, todo o valor que você tem dentro da sua empresa física, você tem que ter dentro da sua empresa, no ambiente online. Atenção. Quando a gente vai inserir logotipos da empresa, fazer a foto principal ali dentro do Instagram, a gente acaba comentando alguns erros, né? Esses erros não podem ter, porque, geralmente, quem mistura o perfil profissional com o perfil pessoal da empresa acaba colocando fotos que não anexam e não caminham juntos dentro das redes sociais. E isso acaba tendo um erro, porque o Instagram da empresa não consegue subir e ter muitas visualizações. Então, é muito importante que a sua foto principal lá do seu avatar, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no LinkedIn, ou até mesmo no TikTok, caminhe juntamente com o que é a sua imagem dentro da sua empresa. Geralmente, algumas empresas colocam a logo ou você pode usar a sua foto. Vai depender do produto que você vai vender, do que você quer oferecer, de qual é o seu nicho. Por exemplo, se você for fazer algo de maquiagem, algo voltado para a moda, você pode colocar a sua foto como sendo a foto principal, como sendo o seu avatar dentro das redes sociais, porque você representa a sua marca, você é a imagem da sua marca. É muito importante vocês usarem cores fortes para fazer a logo da marca, porque vai chamar a atenção e principalmente colocar ela em todas as fotos que vocês forem postar. Porque ali, quando acontecer o compartilhamento, salvar as fotos, sempre vai estar aparecendo a sua logo ali no fundo da imagem, para as pessoas poderem ver e saber acompanhar e ver. opa, isso aqui é da empresa tal. Então, voltar lá para fazer novas compras ou até mesmo para ficar visualizando e comentando dentro da sua rede. Você ter um objetivo certo dentro das redes sociais é muito importante. Se você vai fazer para vendas, se você vai fazer para adquirir seguidores, para, sei lá, ser um criador de conteúdo. Então, isso é muito bom você saber antes de você começar, para você distinguir qual vai ser o seu nicho principal. Então, é importante pensar bem em qual vai ser o seu conteúdo. Porque ali, ele que vai poder te dar os resultados que você está procurando, para te mostrar qual vai ser a reta que você deve seguir dentro das redes. Alguns objetivos que você pode usar para conseguir isso é através do tráfego. Que pode atrair o tráfego para construir o seu site, para fazer divulgações, para fazer o reconhecimento da sua marca, para ser um canal de comunicação com seus clientes. Porque, através dessa rede, os seus clientes vão poder chegar até você, desenvolver conversas, você vai ter um diálogo aberto, a sua fonte de diálogo com o cliente é a sua rede social. Então, é muito importante você sempre estar ali aberto para receber conversas, para conversar. Por isso, aqui entra a questão de você sempre responder os comentários, sempre responder as coisas que vem em box, aquela coisinha de preço em box, isso não atrai vendas. É igual o sorteio. O sorteio não atrai venda. Muitas vezes, acaba atrapalhando, porque você vai sortear algo muito grande. Aí você consegue arrecadar, juntar milhares de seguidores, que depois do sorteio, eles vão embora. Então, o algoritmo do Instagram, principalmente, ele vai entender que alguma coisa de errado está acontecendo com a sua conta, em vez de você ir tendo um crescimento orgânico, maior, você vai diminuindo o seu crescimento, e você pode levar até um Shadow One, que acontece muito por causa dessas coisas de sorteio. Porque as pessoas não se interessam. Se ela não ganhou, ela não vai continuar seguindo aquela marca. Então, não é algo que é atrativo para as pessoas ficarem vendo, seguindo marcas que fazem esse tipo de coisa. Então, o mais importante para você atrair seu cliente de forma orgânica, ou seguidor de forma orgânica, é através de respostas, responder comentários, e responder nos inboxes. E, claro, fazendo uma comunicação atraente, gostosa de ouvir, uma forma que você consiga se desenvolver. Você conhecer quais são os padrões do mercado que você conhece, que você está trabalhando. Então, é muito importante você fazer, você ter um conhecimento bem amplo de onde você está entrando. Por exemplo, se eu vou entrar dentro do mercado gamer, é mais do que necessário eu ter o pleno conhecimento do mercado gamer para eu poder me destacar dentro do mercado e virar uma referência nesse assunto. Tanto quanto beleza, saúde, e outros estrangeiros políticos, ou de opiniões. Então, é muito importante você ter o conhecimento amplo do que você está falando para você conseguir desenvolver uma comunicação com o seu cliente. Então, é sempre bom você procurar também outras referências dentro do mercado para você seguir aquelas referências. Se você é de um nicho, procura pessoas que também são desse nicho para você ver como elas andam dentro do mercado para você caminhar junto. Produzir conteúdo de qualidade é a melhor forma que tem de engajar a sua audiência, porque todo mundo gosta de um conteúdo bem feito, todo mundo ama ver conteúdos de qualidade. Então, assim, usar a criatividade é a melhor maneira possível. Se você vai fazer algo dentro das redes sociais para crescer, você tem que ter um conhecimento e a sua criatividade, porque ela sempre vai te levar mais longe. Então, é sempre bom vocês fazerem a propaganda de vocês dentro das redes sociais. Por exemplo, aquele sobe aqui, clique aqui e sobe. Vocês podem usar essa forma para você poder crescer dentro das redes sociais e fazer a sua propaganda do que você realmente quer vender. Porque é uma forma de graça que tem de você demonstrar o seu conteúdo. Quando a gente faz a análise das métricas, elas são feitas de várias formas, que é para você saber se o seu Instagram está crescendo ou não, que é a taxa de engajamento, que você vai ver o número de curtidas, o número de comentários, de compartilhamentos, de tudo que você está fazendo, e para ver quanto é o seu alcance. Quando você está fazendo a soma da curtida, do comentário, do compartilhamento, mais os salvos e alcances, se elas for, e você multiplicar isso por 100, se for menor do que 4, você está ruim dentro da sua métrica de marketing de redes sociais. Se estiver entre 4 e 7, você está bom. Agora, se estiver acima de 8, você está muito bem, continua fazendo da forma que você está fazendo, que você está conseguindo atrair um público, que você está conseguindo vender, que é bem possível que você consiga parcerias de vendas dentro das redes sociais, porque é um engajamento muito bom, igual na taxa de alcance, que é o número de... Como se faz essa conta? É o número de posts e o número de seguidores multiplicado por 100. Se for menor que 10%, está muito ruim. Se for entre 10% e 20%, ele está ótimo. E se for... Está bom, quer dizer, desculpe. E se ele estiver acima de 20%, ele está ótimo. Então, é uma análise de métricas que é um cálculo muito simples de você fazer e que você consegue ver se você está indo bem, se você está sendo referência dentro das redes sociais. Esse daqui é um ótimo... É um ótimo slide para poder dar um print para você sempre estar fazendo essa conta pelo menos uma vez na semana para você ver como foi os seus resultados semanais. Se a sua conta cresceu alguma coisa ou se ela caiu em números de alcances e engajamentos durante a semana. Cada plataforma ela tem uma forma e algum recurso para ser utilizado. Então, presta bem atenção se o seu público é o Facebook, se o seu público é o Instagram, se o seu público é o YouTube. Porque não dá para construir um conteúdo com o Instagram sendo que o seu conteúdo é para o Facebook. Você não vai vender. O seu público é qual? Você tem que saber bem se você deve investir dentro do Instagram ou no Facebook. Qual é o público que o que você está querendo vender está mais. Então, isso é uma das coisas mais importantes que você deve saber para poder fazer o seu marketing digital. é o uso de hashtags. Várias vezes por dia a gente corre lá o dedo dentro do Instagram principalmente e vê milhares de pessoas colocando hashtags. Gente, não adianta colocar milhares de hashtags se você não fizer de uma forma com que cresça de forma orgânica o seu conteúdo. De forma com que o que você está fazendo seja alcançado pelo que você quer ver. não é toda hashtag que tem alcance sempre. Então, é muito importante você focar nas hashtags mais usadas naquele momento naquele dia que tenha a ver com o seu produto. Por exemplo, se eu estou falando sobre fotografia por que eu vou colocar uma hashtag sobre game? Não faz sentido. Então, é nisso que você acaba perdendo em vez de ganhar com a hashtag porque a pessoa clicou lá para poder ver as hashtags do momento e viu uma hashtag que não tem nada a ver. Ela simplesmente vai dar um follow na sua foto e pronto. Você não vai estar crescendo. Então, isso é muito importante saber quando usar uma hashtag por que usar aquela hashtag no momento certo. Não só porque ela está crescendo significa que você tem que usar você tem que acompanhar de uma forma certa a hashtag de acordo com o seu conteúdo saber o momento de usar. Então, não adianta usar se o seu público-alvo não é aquele. Tem que conhecer o público e é isso. Por exemplo, aqui, igual no slide, eu citei que algumas pessoas colocam a hashtag social medium. É uma das hashtags mais utilizadas no Google, no Instagram. Se você for fazer a busca lá pelo Google Hashtags, você olha e vê um monte de gente colocando a hashtag social medium. Tá, mas essa hashtag não tem a ver com conteúdo de beleza, por exemplo. Não tem a ver com conteúdo de moda. Não tem a ver com muitas coisas que ela está linkada. Em vez de aumentar o número de hashtag, o número de curtidas, você está diminuindo porque a pessoa simplesmente vai dar bloco na sua página porque não tem a ver com o que ela quer ver. Então, presta muita atenção no que você está usando. e geralmente é bom usar no máximo de quatro hashtags ou até mesmo cinco para não ficar muito cheio o seu ambiente de texto porque ninguém vai ficar clicando para ver. Então, às vezes, você nem recebe uma curtida. Às vezes, a pessoa clicou por engano e depois vai lá e desclica. E isso, o algoritmo do Instagram conta como sendo uma coisa ruim porque, em vez de estar crescendo o seu tráfego orgânico, não, ele só vai diminuindo. Então, é tomar cuidado quando você usa hashtag. Não usar muitas hashtags. É não confundir o que você está usando com a hashtag no momento. Então, presta bem atenção. Às vezes, a hashtag que você quer colocar, ela não está em alta nos últimos dez dias. Mas vale a pena colocar porque o seu público que você gosta disso vai lá e busca a hashtag e acaba encontrando a sua foto e acaba sendo um cliente inesperado, um seguidor a mais que você não contava. Qual a melhor maneira de fazer estratégia de marketing para os seus objetivos? Se você já conhece o seu público, já é a melhor forma possível porque conhecer eles, tá, mas como é que eu vou conhecer o meu público? Você pode conhecer ele através de enquete, através de perguntas que você abre nas caixinhas do Instagram, seguindo seus seguidores para ver o que eles gostam, quais os horários que eles estão online, o que eles estão postando para daí você saber o que você pode tirar daquilo e colocar dentro das suas redes sociais. sempre a busca dentro das redes sociais é a melhor maneira você estudar o seu cliente, é o horário que ele posta, o horário que ele está online, o que ele gosta de ver, como ele gosta de falar, responder ele sempre. A melhor forma de manter um seguidor é dar atenção para ele porque ele pede atenção. Então, se você faz isso, você já vai estar crescendo e muito. Então, é muito importante você dedicar algum tempo do seu dia, que seja 30 minutos, uma hora, para você responder os seus seguidores, para você conhecer um pouco mais os seus seguidores, para você poder aumentar ainda mais o número de visualizações. Quanto mais venda você tem, mais conhecimento você ganha fazendo a sua venda. Porque quanto mais venda, mais gente te seguindo tem. Então, é bem importante você ter em mente que o conhecimento, que o conteúdo que você posta dentro das redes sociais sempre vai estar ligadas aos seus números de vendas. Quanto mais novidades você apresentar dentro das redes sociais, mais gente você vai atrair para as suas redes sociais. Então, assim, é muito importante você sempre estar fazendo alguma postagem durante o dia. Não só aparecer nos stories e falar Oi, gente, estava sumido. Não, é aparecer mesmo. É trazer uma novidade, mostrar um produto, escrever um texto bem feito e colocar ali. Fazer um vídeo, fazer um isso. Fazer algo que chame a atenção do público para que ele veja que ele está ali aprendendo mais, conhecendo mais sobre a marca, sobre você que quer ser criador de conteúdo digital. Então, assim, ele vai aumentando a relação que ele tem com você e ele vai te colocando como uma questão de autoridade para ele, que você entende daquele assunto, que você tem o domínio pleno daquele conteúdo que você está tendo, que você está no seu nicho, que você está falando. Então, quanto mais domínio que você tem do conteúdo, melhor ainda, que mais autoridades dentro daquele grupo, dentro daquele nicho que você está trabalhando, você vai ter. Então, é mais venda, mais conhecimentos, mais novidades, mais domínio, é o grupo certo. São as quatro palavras que você tem que ter em mente e quatro ações que você tem que ter para você poder crescer mais ainda dentro das redes sociais, que é venda, conhecimentos, novidades e domínios. Assim, você vira uma autoridade dentro do seu nicho e vai crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Para adquirir mais seguidores, através de mais conhecimento, que você vai postando mais conteúdo, que gera o quê? Mais venda. Então, quanto mais produto, quanto mais você produz, mais você vai ter a receber. Como? Quanto mais postagens de conteúdo eu faço, mais chances eu tenho de poder vender mais. É a gestão de tráfegos. A gestão de tráfegos é um profissional responsável que ele é responsável por todos os projetos. Como a gente coloca isso no nosso dia a dia para quem está começando no marketing? Existem dois tipos de tráfego. O orgânico e o tráfego pago. O tráfego orgânico eles são feitos através de visitas em sites de buscas. Como, por exemplo, o Google. Que a pessoa vai ali e busca algo e você aparece lá de alguma coisa que você... De alguma postagem que você fez que vai aparecer de forma orgânica. Que você não vai usar de nenhum artifício de anúncio para poder subir no número de pesquisas que você está tendo. já o tráfego pago ele é responsável pelo conteúdo pago que você vai aparecer ali dentro do Google AdSense e do Facebook AdSense. Quer dizer, você vai pagar para você estar aparecendo muito rápido. Quando você abre alguma coisa do Google que aparece ali aquela propaganda pode ser que venha aparecer o seu conteúdo a sua marca porque você pagou ali. Esse é o tráfego pago. é a redação. Ela é muito importante dentro de um texto. Desculpa, ela é muito importante dentro de uma postagem. São o que você pode fazer uma boa retação que é o copywriting que é muito usado dentro do marketing digital. Que são o uso de palavras... São o uso das palavras. Quanto mais palavras você usar de forma certa mais rápido e mais ainda você vai chamar a atenção do seu leitor. Como você faz isso? Você apresenta o seu produto de maneira certa de forma com que você vai... Com quem está lendo o seu produto vai ler ali e tomar uma ação na mesma hora que leu. É uma comunicação narrada ou escrita. Ou seja, você falando de forma persuasiva ou escrevendo um texto bem persuasivo que é atrair engajar em converter. A redação o copywriting ela é o que? É uma arte em forma de texto. É a forma de gatilhos dos famosos gatilhos mentais. É muito utilizado dentro do marketing digital. Os melhores horários de fazer postagens são esses aqui durante os dias de semana. No domingo às 8 horas da manhã 10 horas e 16 horas porque são os horários que as pessoas mais estão utilizando as redes sociais que acordam tem um público dependendo do seu público um público até de 30 a 40 45 anos ele acorda mais cedo no domingo então ele pega ali o celular por volta de 8 horas se é um público mais jovem de 14 a 30 a 35 anos ele vai estar acordando às 10 horas então esse é o horário que eles vão estar utilizando as redes sociais igualmente durante a semana na segunda na terça na quarta na quinta e na sexta porque as pessoas elas não têm o costume de ficar com o celular toda hora o tempo inteiro às 6 horas da manhã quando acorda meio dia quando está saindo para o horário de almoço 22 horas quando está indo dormir e você pode perceber que são geralmente horários que as pessoas estão se movimentando saindo para ir para a escola para ir para a faculdade para ir trabalhar o horário de almoço principalmente você vê aqui na sexta-feira que tem vários horários que são os horários de mais uma alimentação nas redes sociais que é 8 horas 13 horas que é o horário de entrada de serviço escola, faculdade horário de almoço às 13 horas às 15 horas é o horário que o pessoal já está começando a dar o sexto às 18 horas que as pessoas já começaram a sair do serviço e às 20 horas são os horários que mais tem gente usando as redes sociais então quais são os métodos que a gente utiliza o marketing de conteúdo é e-commerce que é através de uma bela loja que você pode fazer para construir a sua marca digital o CEO que é a otimização de conteúdo e os leads que você pode usar os leads para capturar os seus clientes então é muito importante esse dado mas cuidado para você não estar capturando quando você capturar os dados dos seus clientes e usando eles para mandar sempre a mesma coisa é muito importante usar o lead de maneira inteligente de forma que você chame a atenção do seu público e é isso gente muito obrigada e eu espero que todos vocês tenham gostado e aí e aí E aí